Esse vídeo é muito legal, que mostra uma ação participativa entre alunos, professores e a escola, onde uma das provas da Gincana era arrecadar lacres de latinha e tampinhas de garrafa pra que quando entregue ao Hospital de Amor de Barretos, fossem revertidas em cadeira de roda, né? Nesse caso, em um total de quatro cadeiras de rodas. E nós que estamos aqui em Barretos, ou que estou acompanhando o meu pai já há algum tempo no tratamento, consigo ver em cada uma das unidades que nós vamos no hospital, como que é importante essas cadeiras de roda, como que atende tantas pessoas e ajuda no deslocamento dessas pessoas. Então, uma ação simples, onde mobiliza a comunidade escolar e consegue atender as pessoas de uma forma muito carinhosa, de uma forma muito solidária e ainda contribuir com a questão ambiental, né? Porque todo esse material será reciclado e transformado em um novo material. Muito legal, né? Parabéns! Alunos da escola ING, arrecada volume e recorte de lacres sem gincana estudantil. Além dos lacres, uma grande quantidade de tampas plásticas também foram arrecadadas. Tudo será doado ao Hospital de Amor para reverterem cadeiras de rodas. A previsão é que pelo menos quatro cadeiras de rodas podem ser adquiridas.